Quando você me toca, me arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me feem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de Saudades de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de Saudades de cabeça erguida E eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do poço desse fundo Que eu saí E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de saudades de cabeça erguida E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com a ficha limpa de saudades de cabeça erguida